Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, as pessoas sempre me perguntam o que que é a lâmina bravura, a máquina bravura, adaptador da bravura. Como que eu uso? Todo mundo me pergunta e gente, eu recebo mais ou menos umas 20 perguntas sobre a máquina bravura que eu uso muito para fazer minhas tosas aqui no banho e tosas. Então eu vou estar dando uma espanada para vocês de como que é essa máquina, tá bom? Máquina bravura é uma máquina sem fio, tá? Ela é uma máquina que você pode estar acoplando ela nesse carregador aqui, ok? Caso você esqueça de carregar sua bravura, é só você encaixar ela aqui e fazer sua tosa normal, ok? Ela tem uma duração aí, eles falam que de 60 minutos, né? Você usando ela direto, ou seja, eu uso ela o dia inteiro e eu consigo trabalhar com ela o dia inteiro. Isso aqui, gente, foi um enfético que eu coloquei, comprei lá 25 de março e coloquei para dar uma embelezada na minha lâmina, tá bom? Então ela tem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, são os contrombes de altura, então vocês podem perceber aqui, ó, aqui, ó, subiu, desceu, subiu e desceu, tá bom? Então a gente tem desde a lâmina 9, 10, 15, 30, 40. Então vamos lá, ó, 9, isso mesmo, desculpa, aqui, ó, 9, aqui, 9, 10, 15, 30 e no final 40. Geralmente, quando eu faço, vou fazer alguma tosa higiênica nos cachorros, geralmente eu coloco, primeiro eu faço a tosa higiênica da barriguinha e do bumbum, porque eu utilizo a lâmina 10, a lâmina 9 ou então a lâmina 10, ok? E depois é que eu parto para a lâmina 40, onde eu faço só a linha de coxinho, só o coxinhozinho do cachorro, tá bom? Quais são os adaptadores que a gente usa na bravura, tá? Esse adaptador aqui, ele é de mola, então ele não foi feito para usar na bravura, então ele foi feito para usar numa, numa máquina da UOL, ele também se adapta a qualquer tipo de máquina, tá, gente? A qualquer outro tipo de máquina que tenha esse encaixe, seja da UOL, da Andes, é, para mim, hoje, é o melhor adaptador do mercado, é esse adaptador aqui, tá bom? Eu não estou mais na UOL, eu não trabalho mais, eu não faço mais parte do time da UOL, mas não é porque eu não faço parte que eu vou falar mal de uma coisa que é muito boa e serve para mim, ok? Gente, esse aqui é o adaptador que se encaixa na lâmina bravura, ou seja, você vai encaixar aqui, ó, ó, pega ela e você vai fazer o encaixe aqui, ó, tá bom? Geralmente eu uso a lâmina 40, tá, para fazer as tosas, então você pode mandar ela lá para a lâmina 40, porque ela vai encaixar direitinho, vai fazer a tosa muito, muito, muito rápida, tá? Uma outra dúvida que as pessoas perguntam, a lâmina da bravura, ela é afiável? Segundo a empresa, beleza, segundo a UOL, a lâmina da bravura não é afiável, porém, tem coteleiros afiadores que fazem a afiação desta lâmina, eu já afiei duas vezes as minhas lâminas com o Vicente Coteleiro e ele conseguiu afiar para mim, ok? Então, é afiável sim, ah, mas a fábrica fala que não é afiável, gente, a fábrica falou que não é afiável, eu não vou gastar 200, quase 200 reais numa lâmina e ficou ruim e joguei fora, eu vou tentar, e como existe afiadores hoje no país que faz essa afiação, por que não mandar? E ficou muito boa, viu? Ficou maravilhosa, eu não tive problema nenhum, ok? É uma máquina incrível, eu indico para todos. Uma dica, não é uma máquina para você usar no batidão, no pancadão, pancadão do dia a dia, tá? Tipo, raspa cachorro, eu não recomendo, tá? Eu recomendo ela para você fazer uma tosa bebê, uma finalização, eu uso muito para fazer higiênica, eu nem uso, mas é até estranho quando eu pego uma máquina de fio para fazer uma tosa higiênica, tá? Então, eu não uso ela para fazer tosa higiênica, eu não uso ela para fazer pancadão, raspar cachorro, essas coisas, eu uso ela só para fazer tosa bebê, para fazer acabamento, tá? Ela também é super utilizado, caso você tenha aquele cachorrinho que fica super paradinho, você pode fazer uma tosa inteira com a lâmina 40 na bravura. É uma máquina leve, é uma máquina que não tem barulho, que não dá barulho nenhum, e assim, gente, eu super recomendo, super recomendo, eu tenho três bravuras e gosto demais delas, tá bom? Eu acho que era só isso que eu tinha para falar para vocês, ah, caso vocês não tenham bravura, mas vocês compraram sem querer, essa lâmina aqui, não tem problema, vocês podem estar usando ela com a lâmina 40, vocês podem estar usando ela, deixa eu pegar aqui uma lâmina 40, vocês podem estar usando ela com a lâmina 40, que ela se encaixa perfeitamente, ó, se encaixa perfeitamente numa lâmina 40, tá bom? Então, é isso aí, gente, beijo para vocês, dica do dia, máquina de bravura, muitas perguntas e está aí a resposta para todo mundo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.